A Julia Money Girl sumiu? Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Julia Money Girl já tá há quase 12 dias sem postar nenhum vídeo. E só por esse tempinho que ela fica, sem postar 100 vídeos e tals, muita gente já acaba ficando se perguntando se ela realmente sumiu ou algo do tipo. E gente, calma! Porque nesse vídeo eu vou comentar mais um pouco sobre a Julia Money Girl. E também eu vou comentar sobre aquele incidente que acabaram mostrando o rosto dela do nada. Que aconteceu já faz mais ou menos 2 ou 3 aninhos atrás. Mas do mesmo jeito, eu quero esclarecer algumas coisas também. E bem, se você não me conhece, eu sou Smurf. Já vai pegando o teu maravilhoso cafezinho, ajeita a sua coluna. E também, meu caro amigo, minha cara amiga, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá. Bom, meus amigos, todos nós conhecemos a Julia Money Girl, certo? Bem, se você não conhece, você acha que você tá morando numa caverninha, né? Tipo, só pode! Muitas pessoas cresceram assistindo a Julia Money Girl. E isso é normal, todo mundo tem o seu youtuber de infância favorito. E às vezes tem aquele certo youtuber que a gente acaba tendo um apego muito forte por ele. Que acaba fazendo parte da nossa infância. E bem, de uns anos pra cá, a frequência de vídeos da Julia Money Girl acabou se tornando bem diferente. E gente, isso daí, querendo ou não, é normal. Youtubers também são seres humanos. Youtubers também têm uma vida fora do YouTube. Então, tipo assim, não é porque ela ficou 12 dias sem vídeo, ou sei lá, duas semanas, que ela sumiu de vez e nunca mais vai voltar. Muita gente especula que isso um dia vai acontecer. Que simplesmente do nada ela vai parar de fazer vídeos e vai simplesmente sumir. Mas assim, a gente não sabe o que se passa na vida pessoal de cada um. De cada youtuber, basicamente. Mas tem algo que eu sei que muita gente acabou reparando na frequência de vídeo da Julia Money Girl. Ela sempre tinha o costume de postar vídeo todos os dias. Todos os dias sem falta. A Julia Money Girl simplesmente posta um vídeo ou outro, sei lá, a cada dois dias. E tá tudo bem também. Porque muito provavelmente a Julia Money Girl não trata o YouTube como a prioridade da vida dela mais. Porque ela já tá há muito tempo no YouTube. Então às vezes o YouTube pode não ser mais uma prioridade pra ela. Assim como eu, eu não posto vídeos todos os dias também. E assim como vários outros youtubers. Às vezes eu fico, sei lá, quatro, cinco dias sem postar vídeo. O povo já começa a comentar. O que aconteceu, Smurf? Você sumiu, você sumiu, tá sumindo, o que aconteceu? Gente, calma. Assim como você que tá assistindo tem a sua própria vida. Você faz as suas coisas, a gente também faz. A gente não é diferente, sei lá, de qualquer outra pessoa, de qualquer outro youtuber, enfim. Mas assim, muita gente nota os sumiços que a Julia Money Girl às vezes tá dando de uns anos pra cá, entende? E sempre acaba surgindo meio que uma polêmicasinha dela, sabe? Como, por exemplo, acabou vazando com muitas aspas um vídeo da Julia Money Girl onde ela simplesmente aparece xingando e falando palavrão pra caraca. Onde ela simplesmente tá xingando tudo e todos. Onde, tipo, parece que não é a Julia Money Girl. Tipo, ela tá meio agressiva no vídeo, sabe? Eu vou colocar um trechinho aí pra vocês verem mais ou menos. Só que óbvio, né? Que eu vou censurar todas as partes, né? Que se fala um palavrão, né? Porque, tipo, não é legal. Então fica aí com o trechinho. Oi, gente. Hoje eu vim aqui pra pronunciar pra vocês que o comportamento da Julinha não suiu muito adepado no último vídeo. Então a Julinha vai tá vindo pedir desculpas aqui pra vocês. E o vídeo já foi apagado. O pessoal vai pedir desculpa pra ninguém. Bom, não tô nem aí. Ola! Só vai tomar todos vocês. Ok, ok. Calma. Gente, essa daí não é a Julia Money Girl, tá? Não se preocupe, não se desespere. Quando vocês puderem ter notado, esse vídeo acabou dando uma viralizadinha no TikTok, né? Que é simplesmente um vídeo da Julia Money Girl meio brava, né? Meio irritado, assim, com a vida. Mas, gente, relaxa. Essa voz não é da Julia Money Girl. É basicamente uma inteligência artificial. E, tipo, qualquer um pode fazer isso. Alguém, nesse exato momento, pode pegar a minha voz e simplesmente fazer a minha voz com inteligência artificial falando o que quiser. Se quiser fazer um vídeo com a minha voz xingando todo mundo e todos, simplesmente tem como fazer. E, tipo, dá pra perceber que no vídeo, assim, não é a Julia de verdade que tá falando. Porque, tipo, tá tudo distorcido. O áudio tá tudo bugado. Só que, assim, muita gente que é inscrita da Julia Money Girl, óbvio, acabou acreditando nisso. De que a Julia realmente tava falando palavrão e xingando todo mundo. E que ela tava meio brava. Mas, gente, calma. É só uma inteligência artificial. Então, se por acaso você vê a Julia Money Girl xingando, saiba que tem algo de errado. Isso não pode ser real. E, tipo, assim, se você vê um vídeo da Julia Money Girl xingando, assim, do nada, no TikTok, no YouTube, não sei. Apenas desconfie. Porque, muito provavelmente, pode ser uma inteligência artificial. Oh, my God! Uma coisinha que eu queria falar também é sobre o rosto da Julia Money Girl. Eu fiz um vídeo há uns três anos atrás comentando um pouco sobre o suposto vazamento do rosto dela. Que acabou acontecendo e, cara, foi um vurdúncio. Muita gente comentando sobre e gerou uma repercussão enorme. E, assim, se você não viu o meu vídeo, se eu comento um pouco mais sobre o vazamento do rosto dela, saiba que no vídeo eu acabei não mostrando o rosto dela. Eu deixei borrado. Porque, assim, eu acho algo completamente ridículo você mostrar o rosto de uma pessoa que quer privacidade, entende? Porque quem acompanha a Julia Money Girl sabe que ela não mostra o rosto dela no canal dela. Ninguém sabe quem ela é. E, pelo que parece, ela exige privacidade. Então, a gente tem que respeitar isso. Tanto que, no meu vídeo, eu simplesmente não mostro o rosto dela. Eu apenas deixo borrado a imagem que vazou. Eu vou colocar eu como exemplo. Eu sou youtuber de Roblox e igual a Julia Money Girl, que é youtuber de Roblox também. E ambos não mostram o rosto. E, assim, eu não queria, tipo, simplesmente do nada que uma foto minha fosse vazada e todo mundo comentasse sobre e mostrasse o meu rosto. Por isso que eu acabei borrando o rosto da Julia Money Girl. Porque, tipo, o que eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com ela também, entende? Porque, assim, tudo tem a sua hora certa, né? Quando eu estiver confortável e mostrar o meu rosto, eu mostro sem problema algum aqui pra vocês. Eu sei que tem muita gente que quer isso. Eu não aguento mais acordar e ver comentários do tipo... Smurf, mostra o seu rosto, por favor, se ele não mostra o rosto. Gente, calma. Um dia eu mostro, confia. E, assim, se eu tivesse o lugar dela, eu ia me sentir muito desconfortável. Porque isso que eu não desanimo um pouco, sabe? Tipo, aquela suspensa, aquela surpresa, eu acho, né? Simplesmente foi destruída. E, tipo, desde o dia que acabou vazando essa foto do rosto dela e tal, deu pra perceber que ela não se sentiu muito confortável. Obviamente, ela ficou muito constrangida com isso. E isso foi algo extremamente péssimo. Tanto que no meu vídeo eu falo pras pessoas respeitarem a privacidade da Julia Money Girl. Só que é óbvio que muita gente não respeitou. E acabou vazando na internet inteira. Então, gente, vamos ter um pouco mais de empatia? Vamos respeitar? Vamos respeitar! O mínimo, né, gente? Um mínimo de respeito, por favor. E, bem, a minha opinião, eu acho que depois desse dia, tudo mudou. A frequência de vídeos dela já não é mais a mesma coisa. E, bem, eu acho que depois desse incidente, acabou desanimando a Julia Money Girl. E dá pra entender o porquê, né? Porque simplesmente faltou respeito. E, bem, aproveitando que eu tô comentando sobre a Julia Money Girl, eu tava andando pelo meu TikTok e eu acabei me deparando com esse vídeo. E logo de cara eu vi que a minha thumbnail, né? A capa do meu vídeo, tava nesse TikTok. E o título diz o seguinte. Coitada da Ju, ela só quer privacidade. E simplesmente aparece o meu vídeo logo de primeira. E de vários outros canais também que comentaram sobre o rosto da Julia. Só que quando eu vi esse vídeo, pareceu que eu quis mostrar o rosto dela. Sendo que se você for o meu vídeo, que aparece aí nesse TikTok, você vai ver que eu nem mostro o rosto dela. As imagens estão borradas. Simplesmente pra não destruir a privacidade da Julia Money Girl. Só que simplesmente colocaram o meu vídeo ali. Como se eu tivesse mostrado o rosto dela ou algo do tipo. Mas, não. Eu simplesmente não mostrei o rosto dela. Se você quiser, você pode ir lá ver o meu vídeo. Eu mostrei, sim, a imagem, né? Que acabou vazando. Só que eu simplesmente borrei a cara de todo mundo. Porque o que eu não quero pra mim, eu também não vou querer pros outros. E, tipo assim, esse é o mínimo de respeito. É o mínimo de bom senso. Só que, assim, quando uma pessoa acaba fazendo um TikTok desse, com um milhão de visualização, isso acaba refletindo em mim. Porque muitas pessoas vão achar que eu simplesmente vazei o rosto da Julia Money Girl e não tô nem aí pra nada. Mas, não. Se você quiser, só vai lá ver o meu vídeo de 3 anos atrás. E você vai ver que eu simplesmente não faltei com respeito e não acabei vazando o rosto de ninguém. Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu queria comentar um pouco mais sobre a Julia Money Girl. Já que muitas pessoas estavam me pedindo pra falar sobre. Já que ela tá um pouquinho sumida. E também o que aconteceu durante todos esses anos. Bem, eu sou Smurf. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de sempre manter a postura. A coluna ajeitadinha. Não esqueça de utilizar o meu Star Code Smurf quando você for comprar Robux ou Premium. Que vai me ajudar muito. Vou ficando por aqui então. Um beijo, abraço, valeu, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.